Baixe agora o aplicativo da TV Itajubá no seu celular, nele. Você poderá assistir na íntegra todos os programas da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. TV Itajubá News, oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Bom dia, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Hoje nós estamos aqui no centro de Itajubá para fazer uma reportagem aí para o programa TV Itajubá News. E hoje o nosso foco é a questão dos contêineres, os lixos nos contêineres. Há um tempo atrás vocês se recordam que a prefeitura implantou em vários pontos estratégicos da cidade esses contêineres para que a cidade fique cada vez mais limpa e organizada. Porém, há pessoas que ao invés de colocar o seu lixo aqui no contêiner, o que ela faz? Vou pedir até para o nosso cinegrafista filmar aqui, tem sujeira aqui, está vendo? Se tem um contêiner ali, por que não colocar no contêiner o seu lixo? Há muitas coisas que realmente são necessárias serem cobradas e reivindicadas da atual gestão da nossa cidade. Porém, é necessário que também nós façamos a nossa parte. Como vocês viram em outras matérias anteriores, a questão do excesso de velocidade pode prejudicar não só você, mas como outras pessoas. Assim como, nessa situação aqui, o lixo em si, que você acaba descartando de forma errada, isso prejudica toda a cidade. Lembrando que nós estamos em época de chuva, então a água que vem da chuva pode estar levando todo o lixo que está fora do contêiner para o rio e assim causando aí uma possível enchente. Então, além do monitoramento que está sendo feito pela prefeitura, nós da TV Itajubá pedimos encarecidamente para que você também faça a sua parte. Essa luta em questão da prevenção das cheias é nossa, não é somente de um órgão específico da prefeitura. Então, vamos todos nós fazer a nossa parte, jogar lixo, descartar o lixo de forma correta, no lugar correto. Diretamente aqui do centro de Itajubá, a Lene Cristina, para o programa TV Itajubá News. TV Itajubá News, oferecimento No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos, monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente, por apenas 3 reais a hora. Conheça também nosso serviço de lava-jato com lavagem a vapor, localizado em frente à praça do Banco do Brasil, no centro de Itajubá. Telefone 999574477. Central Park, estacione aqui. Pizzaria São Vicente, a Pizzaria do Toninho, lanches, pizzas e salgados, bairro Medicina. Disca entrega 3622-2160. Ao passar pelo Trevo do Capote, em Piranguinho, vale a pena dar uma paradinha e conhecer o Portal da Mantiqueira. Fabricamos móveis rústicos sob encomenda, planejados do jeito que você imagina, além de produtos decorativos. Portal da Mantiqueira, TR459, no Trevo do Capote. Anexo ao posto, WhatsApp 35998491907.